E aqui vamos para os primeiros 45 minutos. Não o melhor futebol do mundo. E aí fez a falta. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? Não fica na imaginação não, amigo. Confira isso e muito mais em www.shop123.com.br. Agora você tem onde comprar. O torcida vem junto contigo. E você está afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de fidelidade? Usando o 21 Lembratel é muito fácil acumular campos e trocar por prêmios incríveis. Abaixe os seus telefones agora mesmo no site do Spot Interativo. Depois, quanto mais ligações com o 21 você fizer, mais rápido você vai trocar o seu Playstation 2. É agora! É agora! É agora! É agora! Vai ficar apenas cheio de menino. Direto na linha de fundo. A chance agora! Dominou! A chance agora! Sabe muito, né? Sabe muito! Ao vivo para vocês as emoções Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta Um golaço, impressionante, vale a pena a gente ver de novo E você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esportinha Curativa esse gol Que grande jogo, que grande jogo É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores É uma grande competição que a TV Esportinha Curativa traz para você Olha que entrada, poderia até ter colocado para fora Nossa senhora, eu também acho, o vermelho não ficaria, não viu nem bola E aí fez a falta É um show Esporte Interativo para você A torcida vem junto com o Tíbia Finalzinho de primeiro tempo Jogada é boa Dominou Fez bem o corte Quando ele joga é sinônimo de gol, é sinônimo de movimentação, é sinônimo de dar opção para quem dá o passo E tá aí Dominou 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 Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Esporte Interativo na Band A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Esporte Interativo Agora, muito mais emoção Vamos para os 45 minutos decisivos de jogo Grandes craques Grandes jogos Estádios sempre lotados, estádios sempre lotados, uma maravilha Estádios sempre lotados, uma maravilha E interessante é que o jogo é lá e cara, os dois times estão se revezando bastante do domínio territorial da partida Protege bem na bola É realmente bater tudo errado a bola, todo desengonçado Pelo meio está, pelo meio está com o risco na hora, tem que ser pelos lados Sempre na bola parada, a expectativa de gol Vem bola cruzada pra área Apareceu na mão Quanta rivalidade em jogo E interessante né, o jogo é lá e cá né Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida Ao vivo pra vocês, as emoções Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta Protege bem a bola E aí fez a falta Esperto, o goleirão saiu Tá aqui nesse exasso hein Trinta minutos passamos nesse primeiro tempo Tá pedindo a mudança até pra poder ganhar um segundinho ali Parece que ele sentiu mesmo alguma lesão muscular Isso vai incendiar essa torcida que já tá bem enlouquecida Agora sim tem que fazer Ainda mais essa bola rodar com calma pra não ficar errando o passe do bebê É equilibrado Vai virar um jogo espetacular, se já era espetacular agora vai ficar mais espetacular ainda Ficou no chão, a falta marcada em cima dele Sou fã desse jogador, sou fã desse jogador, vamos ficar de olho É um jogador excelente, marca muito bem, sai pro jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial Botou na frente, ganhou do primeiro Um golaço Impressionante Vale a pena a gente ver de novo E você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativa esse gol E interessante né, o jogo é lá e cara, os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida Coloca a velocidade E o forte da zaga vai começar rápido Vai aqui atrás Levanta os braços do árbitro Aqui você não perde nada Que show, que show Um esporte interativo Um esporte interativo E aí Um esporte interativo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma